Três criminosos foram presos na última quarta-feira em Cruzeiro do Sul. Dois homens receberam voz de prisão no momento em que procuraram o setor de monitoramento da polícia penal. Após as suspeitas, a polícia militar foi acionada e constatou haver mandados de prisão em aberto contra a dupla. Eles no momento que iam colocar a tornozeleira e foi verificado, foi detectado que haviam esse mandado de prisão em aberto de outro crime que eles haviam cometido. Nossas diligências continuam, nossas operações continuam, temos várias operações acontecendo e dentre elas as que detectam, buscam essas pessoas que estão foragidas da justiça com o mandado de prisão em aberto. Já a terceira prisão aconteceu no bairro do Remanso, após a polícia identificar e interceptar um veículo que seguia para a comunidade Santa Rosa. Segundo a investigação, o homem que estava no carro era uma das lideranças da organização criminosa que atua na região do Juruá. A partir de levantamentos de inteligência e informações da polícia civil, nós conseguimos fazer a abordagem, nós conseguimos detectar qual era o veículo que ele estava sendo transportado. E ele estava nessa movimentação do bairro do Remanso em direção a Santa Rosa. Esse levantamento foi muito preciso, nossas guarnições conseguiram fazer a interceptação e fazer a devida abordagem e prisão desse denunciado pela justiça. Foi verificado que esse era um dos integrantes da organização criminosa, inclusive com alto poder de decisão dentro da organização criminosa. Os outros dois ainda não foram verificados, ainda não foram averiguados.